Pobre Pau Pobre Pau Pobre Pau Pobre Pau Pino de 2, tá sem flange Igual aí a gente sempre faz, certo? A moto vai ser gasolina, galera Então, ele não quer montar Essa moto no álcool O cabeçote aqui, ó Foi o nosso aluno aqui de Maceió Que fez o cabeçote, ó A câmera aqui é original, tá? Então, se fosse montar assim Iria dar 11 e uns quebrados de taxa Pra montar no álcool Mas a moto vai ser gasolina Então a gente vai usar com essa junta aqui, ó Vai montar com essa junta Então a junta mais A junta mais grossa aí, ó Vai montar assim Vai ficar filé do boi Então esse cabeçote aqui foi o O bichão ali que fez aqui, ó O bichão lá do Alagoas, ó Ficou bom o cabeçote do bicho, hein? Eu ensinei ele a fazer Deixei ele a fazer sozinho daqui, galera, ó O cursinho vai sair cara, hein? O planeta tem que acumular taxa hoje Filé, mano, já jateou o bicho, ó Agora tem que dar uns tratinhos nas válvulas, né? Fazer assentamento de válvula ainda E montar o cabeçote O comando vai ser o mesmo comando que eu tenho aí Desenvolvido pra esses kits Vamos fazer o comando aí de cima do original do dele Não fiz o comando ainda A moto aqui Já ensinei a fazer o cálculo já também O cálculo aqui vai andar com Quanto que deu no cálculo mesmo? 10,3 10,3 de taxa vai andar esse motor aqui Na gasolina É... Tá com esse cabelamento Fortuna Só que vai andar com Carburador original por enquanto Vai ser um carburador originalzinho 150 tá o carburador Mas não tem muita diferença Porque 135 A gente só vai regular aí O cicloê Fazer um regulamento de carburador Montar essa moto E sair empinando Doido? Porque a moto é levinha, hein, mano? É que tá com freadíssima A minha é o freadíssima É levinha Essa moto aqui, galera É igual a minha Mossa 225 aí Que barro aí É da hora, ó Mostra aqui o protótipo Olha aqui o trânsito Então, hein Olha o trânsito aqui, ó Ó, já tá montado o pneu Ó, super city Ó, esse aqui é o protótipo, tá, galera? Nosso trampinho Dos prisioneiros Já mostrei Ah, meus prisioneiros, galera Fez um passante, tá vendo? A gente furou Ó, ele passa de um lado pro outro aqui, ó E vai ser Pôr a coroa aqui Cortar, né? Os parafusos do tamanho certinho aí Porca travante Aqui tá O cubo dianteiro Freia disco, ó Bonitinho E o tanque Nós vai pintar aqui mesmo, galera Ó, a gente vai abrir Lá no porão lá embaixo Como tá aguardando sua bagunça Vocês viram que no último vídeo Que eu postei aí A gente já ajeitou O porão lá A gente vai abrir Uma sala de pintura lá, galera A gente vai começar a pintar Kit a gente não vai pintar A gente vai pintar esse daqui, ó Porque esse daqui é nosso É o protótipo Esse a gente vai fazer aqui Pra gente Quando é coisa pra gente A gente vai fazer Mas é pintura de punho Essas outras coisas A gente vai tá fazendo aqui Na oficina, tá, galera Porque é trampinha assim De pintura Que seja peça pequena Assim a gente vai fazer Parte de funilaria Com essas coisas aqui, ó A gente não vai mexer com isso Vai ser só pro protótipo mesmo A gente vai trazer um vídeo dele Depois montando Tá tudo quase no esquema O motor ainda tá aberto Eu vou fazer o vídeo do motor Então Montando tudo, né Então a gente vai finalizar O cabeçote aqui Fechou seu quadro de cima Já com o comando Tudo E vai jogar no quadro E funcionar essa moto Pra vocês aí Com o cabeçote trampado aí Do Maceió aqui, ó Maceió do Ceará do Pernambuco Beleza? Ó, rapaziada A fanzinha já tá com o motor no quadro, ó O cabrador já tá sendo regulado O cabrador de 150 Original Vai andar por enquanto O escapamento aqui Tá um escapamento de fortuna Já já vamos colocar Ó Os dutos que o Maceió fez aí, ó Ó Ó Ó os dutos, ó Ó, moleque Ficou cabeçado, hein Marcelo? Vem ver aqui Vem ver, ó Dá pra ver a válvula ou não dá? Ficou bem cabeçadinho o duto aí, hein Ó, dá pra ver a válvula? Olha lá Bonita A gente vai pôr uma coroa 38 aqui Mano, a moto já tá zero Essa fanzinha que tá zero, hein Zero bala Vai tirar a coroa original Com o pião 16 aqui Depois se ele quiser correr mais na pista aí Dá pra encurtar mais a relação aí Chegar até uma Uma Usar uma 33 Uma 34 16 aí Vai puxar Puxa que puxa bonito, galera Filé Vamos só terminar os ajustes aqui E a gente já volta funcionando ela aqui Certo? Aê rapaziada, a motinha pronta Filma de zero Mostra aqui a mota aí, Marcelo Mostra o cabeçoto que você fez Vamos, galera Eu preparei o cabeçoto aqui da Daquele jeito, né Aê rapaziada, ó 202 cilindradas 190 Standard Taxado na gasolina 10.3 de taxa Ficou, né A gente calculou a taxa A gente não fez o vídeo calculando a taxa Eu fiquei, eu fiz o vídeo Eu fiz o vídeo, não A gente fez o cálculo de taxa Ensinando o Maceió Como faz o cálculo de taxa, ó Isso também aqui de cintura, galera Moto zero Carburador original, tá O cliente vai aí Mais pra frente Coburar um carburador novo Mano, a moto É show de bola A moto é zero Vamos dar aquela Funcionada Ó Tem bastante gente que reclama Fala que a moto Amolta o sentimento com dois Não liga na partida Diz que os mecânicos por aí Né Diz que os mecânicos por aí Fala que a moto Não pega na partida, tá Só conversa A moto ficou parada aqui Entendeu? A moto parada aqui Vai fazer uns sete dias Mais ou menos Então A gente não deu carga Na bateria nem nada A moto tá Ela dá aquela seguradinha Mas mano A moto bateu, pegou Ó Ó Ó Vai de novo, hein Ó O barulho pega Se tiver bateria boa O motor de partida Pega Essa moto não tá pegando Porque alguma coisa de errado Tem Alguma coisa de errado Não tá certo Né Comandinho Ó Filé Tabeçote aí Que o Marcel Trampou aí Tabeçote Tem que ter Do curso Aqui Ó Coçado Original Coz Coz Tá nym A Tu Dual Se Off 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 Ó, 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 vou pôr a cabeça Nossa, não é, viu? Aí a morte é tasera Ó final, ó Ó no cabo, hein? É louco Só no cabo, será que ela vem? Não, 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 não Pega uma partida, hein, ó Acabou e pega, filho Ó, tia, gira ou não gira, ó, assim, ó? Gira assim Trepa no cabo ou não trepa? Só um pouquinho Você viu, né, ó? Ó, galera, outra coisa eu vou falar aqui Não sei o que aconteceu com esse saci do YouTube aí Que não tá lá monetizando o vídeo, mano É, empinando Essas puxadinhas que eu dou aqui, ó Essas daqui eu não sei, ó Essas duas puxadinhas que eu dei aqui no cabo acelerando Só pra mostrar aqui É, esse vídeo não vai ser monetizado Só essas puxadinhas que eu dei aqui Não sei o que tá com o YouTube, então É, a gente não tá fazendo mais fazer vídeo andando na rua É, passar regaçado, empinando Tá correndo Nenhum vídeo desse tá monetizando mais, então É muito ruim que a gente não ganhe alguns centavos Deixa de ganhar alguns centavos, né? É pouquinho, mas esse pouquinho Que? Esse pouquinho dá diferença, né? Dá diferença pra nós aí A gente precisa, a gente tá trabalhando E precisa sobreviver, né, gente? Então é o seguinte É, aqueles vídeos que eu fiz da ML do Neguinho Ah, Clarence, a ML tá ali, ó Vou mostrar a ML aí Tá ali, ó A ML tá aqui, ó A gente vai precisar usar o carburador dela Vai precisar usar esse amortecedor pra montar o protótipo Esse amortecedor aqui é do protótipo E a gente vai usar esse carburador aqui Porque esse carburador aqui o bagulho é camaleão É mais da hora Então é o seguinte O vídeo que eu fiz aqui tirando um rachinho da ML Que a Carboto lá, com a 74 Aquele vídeo monetizou um tempo e já saiu fora O vídeo do Corolla que eu fiz lá acelerando Mostrando o difusor, saiu fora Todos os vídeos, todos os testes que teve na rodovia Não monetiza mais Tá tudo sem fora Não ganha mais nem um centavo E eu fiz um vídeo da 9-9 ali, ó Que as vezes eu tenho aqui Eu dei uma puxadinha aqui assim, mano Já não monetizou mais o vídeo também Já ficou bloqueado o vídeo Não tem mais monetização Então, a gente vai ter que começar a fazer vídeo Só mostrando a moto aqui E tentar dar uma volta a 10 por hora Aqui é perigoso capaz de o vídeo não monetizar ainda Não sei o que tá acontecendo, mas Essa é a realidade Motorzinho que ficou finel Fãzinha 125 pra galera Passada pra 202 cilindrada Foi feito, ó Trocou o cabeçote Pôs o cabeçote de 150 A gente trocou biela Pôs biela de 150 Pino de 2 e um kit de 190, tá? Adaptamos, montamos, modificamos tudo aí Tem aquele kit que o nego tá vendendo aí Não sei quem que vende aí Pino 13 pra... Pra 190, pino 13 Pra essas contas não precisar trocar biela Só que eu não sei falar se o kit presta ou não presta Se o cabeçote original, galera Nem inventa ficar mexendo com essa moto Se o cabeçote original Não tá bom Eu montei uma 4mm aqui Tá pra sair o vídeo dela Original Montei só 4mm Ficou um negocinho mais ou menos Né? Então a gente vai finalizar o vídeo por aqui Se vocês gostaram deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal